E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô atrás da rigor. Deixa eu mostrar aqui uma atualização do StarMaker pra você que tá com um problema, onde no local onde aparecia ranking, agora aparece íntimo. É, pra você que apareceu isso aí, acontece o seguinte, o StarMaker lançou uma atualização, nessa atualização, esse ícone aqui, ranking, ele passou a se chamar íntimo, tá? Alguma coisa como... Como é que eu vou explicar? Pelo que me parece, se você é casada ou solteira, ou tipo você tem um marido aí do StarMaker, ou a esposa tá no StarMaker, parece que você faz uma vinculação aí das duas contas, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês na tela de atualização. Ó, olha só, StarMaker. Vocês podem ver que eu deixei aqui os meus aplicativos pra atualizar só quando eu quisesse, tá? Então aqui você pode ver, em novidades, as novas funções da versão nova. Complemento da exibição do relacionamento íntimo dos usuários, você pode escolher entre vários tipos de laço, entendeu? Melhora do experimento do usuário, usuário StarMaker, no envio de mensagem, sala de festa e espetáculo ao vivo. Aperfeiçoamento das funções. Pra vocês aí que estão com essa nova versão, me diz aí no comentário o que que mudou. Vocês estão conseguindo fazer live já aqui no Brasil? Pro pessoal que tá aqui no Brasil? Quem tá conseguindo fazer live, deixa um comentário aqui, é até um feedback pra mim. que eu mudei novamente pro Brasil, eu mudei pra Portugal pra conseguir fazer live e depois voltei de novo pro Brasil. Por questões de outro evento aí que vocês sabem qual que é. Aquele evento lá de ganhar as moedinhas. Mas eu acabei ganhando pouca moeda, ganhei só o último, no último dia eu participei. Aí ganhei poucas moedas, né? Então, pra quem tava pedindo aí o vídeo do peixe, eu fiz. Mas meu, só perdi moeda. Perdi muita moeda. Aquele jogo do peixe ali, é só pra quem tem muita moeda pra gastar, tá? A gente tá atrás de ganhar um cascaio aqui, né? No StarMaker. Então é isso aí, eu espero ter ajudado. Porque, de qualquer forma... Deixa eu ver aqui. De qualquer forma, apesar de eu não ter modificado aqui, o atualizado, eu não tô nem afim de atualizar. Porque, na verdade, cada atualização do StarMaker pega a gente aí de surpresa, né? Então eu desativei a atualização lá na Play Store, tá? E pra você que tem o iOS, é outra loja, você consegue também fazer essa configuração. Então, eu acredito que tenha essa ferramenta no iOS, no Apple, né? No seu iPhone aí. Então é isso, eu agradeço desde já. Se você quiser participar de uma família, eu deixo aqui o meu convite novamente. Como eu trabalho fora e tenho outras atividades, muitas vezes eu não consigo dar uma atenção muito legal aqui pra família. Eu peço até desculpa pra minhas amigas aqui, o pessoal com o capitão. Mas eu faço o possível, tá? Antes eu tava muito ativo no aplicativo. Só que alguns acontecimentos deixa a gente aí meio... Um pouco chateado, né? Mas a gente não vai parar, tá? No StarMaker. Eu quero mostrar pra vocês num próximo vídeo. Eu peço que você, quando se inscrever, deixe aí o sininho marcado. Eu vou trazer um vídeo aqui, muito especial, ensinando como ganhar muito dinheiro aqui no StarMaker. Tem gente que ganha e vive só aqui de StarMaker, tá? Eles ganham muito dinheiro em dólar, né? Também gastam, mas ganham. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Hasta la vista, baby!